Que as conversas pessoais estavam sendo ouvidas pelo seu celular? Pois é, tem um site americano que teve acesso a documentos que indicaram que os smartphones monitoram as nossas conversas. Dá pra acreditar? Além disso, com base nas informações obtidas, redes sociais oferecem anúncios personalizados. Especialistas dizem que isso pode ser considerado um crime contra a privacidade. Claro, vamos entender na reportagem. Era uma conversa entre mãe e filha sobre as próximas férias. A gente está planejando ainda ir pra França, que a gente tem uns compromissos lá. E a gente estava conversando aqui, tipo, falando de comprar passagem, aonde que a gente ia ficar. E estava conversando normal, assim, com celulares em cima da mesa, numa conversa como a gente está aqui. A surpresa veio quando a Ingrid abriu uma rede social. Eu abri o aplicativo, aí entre uma postagem e outra aparecia. Passagem pra França, portanto, pacote. Passagem pra Itália, portanto. A Val já teve a mesma experiência quando falava com clientes do salão de beleza dela sobre uma festa. Vamos ver roupa. Não, não posso. Não, vamos ver. Não vale a pena. Vale a pena a gente pesquisar e tal. A gente fazendo comentário de todo mundo ali, umas cinco mulheres por aí. E aí naquele mesmo dia começou a aparecer loja, roupas pra você. É uma coisa muito louca. Anúncios nas redes sociais. Anúncios nas redes sociais. E é fácil encontrar outros exemplos. A Cristiane disse a uma amiga que precisava comprar uma panela nova. Minutos depois eu peguei o celular, olhei assim, eu falei, nossa, veio promoção de panela de ferro dez vezes de... Sabe, eu falei, meu Deus, o celular tá me ouvindo. Manter dados pessoais e a privacidade protegidos é um direito. E liberar o acesso a informações particulares tem que ser uma decisão consciente de cada pessoa. Essa impressão que muita gente tem de que já recebeu anúncios direcionados nas redes sociais, depois de uma conversa perto do celular, acaba provocando uma desconfiança. Será que os aparelhos podem escutar e registrar constantemente o que falamos? Essa discussão ganhou mais força depois de uma reportagem nos Estados Unidos. Um site americano publicou a denúncia de que duas empresas de marketing digital ofereceram a clientes o direcionamento de anúncios a partir do que foi chamado de escuta ativa dos celulares de consumidores. Segundo a reportagem, em uma página depois retirada do ar, uma das empresas que oferecem o serviço, a CMD, confirmava esses registros de conversas. As informações seriam usadas para enviar aos consumidores publicidade personalizada por meio das redes sociais controladas pelas grandes plataformas de tecnologia. Após a publicação, as duas empresas de marketing digital negaram a reportagem do site americano que façam escuta de celulares. Este professor de cibersegurança diz que os usuários podem permitir o compartilhamento de dados pessoais quando aceitam termos de uso de aplicativos e sites, como por exemplo, o acesso ao microfone do aparelho. Hoje é um fato que as empresas estão coletando diversas informações e dados dos respectivos usuários. As empresas não confirmam oficialmente que elas estão nos ouvindo, mas hoje já existe tecnologia de reconhecimento de voz, onde esse algoritmo identifica padrões da voz e converte para texto. Esses textos são armazenados nos servidores dessas empresas e com um cruzamento de informações elas sugerem anúncios segmentados. O anúncio certo para a pessoa certa na hora certa. Este advogado diz que a lei no Brasil é bastante rígida quanto à permissão de captar dados dos usuários. O áudio captado pelo microfone do seu celular pode ser utilizado para fim de publicidade direcionada. Isso não seria permitido aos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados e também ali esbarraria em questões de transparência previstas no Código de Defesa do Consumidor. E as punições podem ser pesadas. Entre elas, talvez a mais importante ali seja a multa de até 50 milhões de reais que a NPD pode, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode aplicar para uma empresa que estiver descumprindo a LGPD. Em nota, a empresa Meta, que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, disse que não escuta as conversas das pessoas para mostrar anúncios a elas. E que o microfone nos aplicativos só é ativado quando for usado um recurso que precise dele. Se você está preocupado com a sua privacidade dos dados, eu aconselho você a rever a política de privacidade de cada um desses aplicativos, porque cada um tem os seus termos de uso, mas você já pode entrar agora no seu celular e lá nas suas configurações, dentro de cada aplicativo, checar o que cada um dele tem acesso ao seu dispositivo. Então você pode proibir que ele tenha acesso ao seu microfone, você pode proibir que ele tenha acesso à sua galeria de fotos, à sua localização, à sua câmera. Para quem já teve a sensação de ser ouvido contra a vontade, fica a preocupação. Tem um ditado que fala que parede tem ouvidos, né? E a gente zoa muito porque o celular está dessa forma. Eu falo que não é confiável essas coisas que não é possível. É, se espia ou se não espia, eu já não sei. Fato é que eu tenho certeza que já aconteceu com você, porque também já aconteceu comigo. Várias vezes a gente está lá, ó, só zapeando, passando tempo lá nas redes sociais, falando alto sobre algum assunto, de repente você espia, está lá o assunto na sua tela e você nem pesquisou sobre isso. Fica no ar, né? Eu tenho certeza.